Originário do Brasil e transformado no México, o sardo negro é uma raça zebuína que conquistou destaque pela sua dupla aptidão na produção de carne e leite. Esta raça se originou a partir de touros importados do Brasil que ao longo do tempo foram moldando as suas características únicas. Com seu registro oficial em 1978, o sardo negro se tornou uma importante escolha para pecuaristas no México e em toda a América Latina. Graças a sua adaptabilidade, alta taxa de natalidade e beleza exótica. Neste vídeo, vamos explorar as características e vantagens dessa raça impressionante. O sardo negro é notável por sua estrutura óssea estilizada e excelente desempenho de carcaça, que o torna uma escolha ideal para a produção de carne de alta qualidade. Suas características de rusticidade e adaptação são compartilhadas com outras raças zebuínas. Tornando-o resistente a uma variedade de condições climáticas e doenças infecciosas. Esta adaptabilidade o torna uma opção valiosa para pecuaristas em diferentes regiões. A taxa de natalidade do sardo negro é uma das mais altas entre as raças bovinas, o que é um grande benefício para os produtores. Além disso, sua dupla aptidão para a produção de carne e leite oferece uma flexibilidade única, pois podem diversificar suas atividades. A Associação Mexicana de Criadores de Zebu, ao promover o sardo negro, demonstrou seu respeito e apoio a esta raça distinta. A cor do sardo negro é um dos seus traços mais marcantes, com um corpo predominantemente branco e manchas pretas, juntamente com tons escuros na cabeça, orelhas e membros. Essa pelagem única é muito apreciada e contribui para sua beleza exótica. Além disso, o sardo negro possui uma série de características que o destacam na pecuária, incluindo Precocidade. Os animais dessa raça tendem a amadurecer mais rapidamente, o que é vantajoso para a produção de carne. Fertilidade As taxas de reprodução do sardo negro são notavelmente altas, garantindo uma produção consistente. Habilidade materna As fêmeas dessa raça são conhecidas por cuidar bem de suas crias, o que é fundamental para a produção de leite. O sardo negro é uma raça zebuína única, que combina características excepcionais de produção de carne e leite com adaptabilidade impressionante. Sua dupla aptidão, alta taxa de natalidade e resistência fazem dele uma escolha valiosa para pecuaristas no México e em toda a América Latina. Além disso, sua beleza exótica e características marcantes o tornam uma raça notável no mundo da pecuária. Portanto, é justo destacar o sardo negro como um exemplo de sucesso na criação de gado. Se você quer ficar por dentro de mais informações e novidades do mundo do agro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também têm interesse nesse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima! E até a próxima!